E aí pessoal, tranquilo? Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês esse produto aqui, um produto com muita qualidade, fabricado pela Polo Carretas, que está localizada no interior do estado do Rio de Janeiro, em Bom Jardim. Então essa carreta vai com três suportes removíveis para três motos, e também vai com esse, o fundo dela é todo forrado em alumínio xadrez, alumínio xadrez fundo de ônibus. Bem como também a rampa de acesso, ela é toda forrada com alumínio xadrez. Aqui são os olhetes de amarração, vai dois aqui, ali na frente tem mais dois pontos, aqui também tem mais um ponto, aí já vai seguindo já o nosso padrão de qualidade, com as faixas refletivas zebradas na traseira, lanternas em LED, apenas destacando mais uma vez, o nosso para-choque, ele vai com o perfil virado para dentro, para sua segurança, não tem aquela saliência em toda a extensão, que é muito perigosa. Nossos eixos de torção, fabricante álcool, roda balanceada, pneus 100% novos, produto com muita qualidade para vocês, para quem deseja ir transportar três motos com bastante facilidade. Esse piso aqui ficou muito bonito nessa carreta, deu um detalhe realmente especial no produto. Por baixo aqui ele é todo estruturado, aqui embaixo não tem toda uma estrutura, para que quando a pessoa pisar ali ele não afunde. Então para você que deseja carregar sua moto aí com estilo, essa aí é uma boa opção. aqui na frente também tem os elos de amarração, mais um aqui, ali plaqueta de identificação do fabricante. Então é isso pessoal, por hoje era esse o produto que a gente tinha a apresentar para vocês. Então querendo adquirir um produto aí com qualidade acima da média, então faça um contato conosco, o nosso WhatsApp é 22-999-86-1562. Se preferir também pode nos mandar um e-mail, o e-mail da Paulo Carretas é contato paulocarretas.com.br Paulo com dois L's, Carretas com S no final. Valeu amigos, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!